Que legal! Ficou até mais bonito, sem entrada, barba fechada. Ficou até mais bonito se desse pra mudar. Agora vou ver o do João Paulo. Jesus! Parece, hein? Ó, cabelo enrolado, na esponja ainda. Meterem esponja ainda no boneco. Quem que é? O duvidor é tamanho pra mim. Sou eu esse aqui? Caraca, velho. Ó o risquinho. Ficou chave, tá? Botou o cabelo todo, velho. É, botou só o cabelinho branco, mas tá de boa. Ah, é da hora demais, velho. Top. Ficou o seu ovo. Aí! Tem nariz não, esse aqui não é eu não. Sou eu não, velho. Ó a garinha. É um bicho bonito da porra, parece, velho. Por que eu não ganhei? Tamo junto. Ficou ótimozinho, lindinho. Olha o Maquito! Vai daí, cara de rato. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Feliz demais. Glória a Deus. Duas etapas com o clube, né? Gostei, gostei. Olha, ele tá aí embaixo. Esse aqui é o mais bonito de disparado, ó. Obrigadinho, hein? Obrigado. Por aí. Muito obrigado, velho. Au, que maneiro, velho. As crianças vão ficar loucos, ó. Durmato, cadê a orelha? O Durga foi tem a orelha? Tu tá sem a orelha. Nossa, tem a orelha. Achei maneiro, só achei. Tá assim, né. Tipo, tinha que ser assim por causa do queixo, né? Calma, olha aqui. Tipo, foi maneiro. Parecido, né? Bonito. Muito legal. Demais. Obrigadão, hein? Top demais.